Fala pessoal! PG aqui pra vocês. Mais uma super novidade que chegou aqui no Espaço Pesca, pessoal. A loja feita de pescador pra pescador. Vamos ver, vamos dar uma olhada nisso aqui? Ó, vamos lá, pessoal. Faz um tempão, mas um tempão mesmo, que eu faço as minhas pescarias e quem acompanha aqui o canal vê que eu uso luva. Mas eu uso uma luva muito mais leve, muito mais fina, não perde sensibilidade. Tem o antiderrapante que fica muito bom, caso molhe alguma coisa assim, você consegue segurar a vara com muito mais qualidade, mas você não perde a sensibilidade, né? Não seria aquelas famosas luvas que eu falo, que eu não, eu particularmente, é gosto, tá, pessoal? Tem gente que gosta, eu respeito, eu não gosto. Aquelas luvas de goleiro que o pessoal fala que é pra pescaria também, né? E na verdade é uma adaptação, pega aquele material de goleiro e adapta. Não tenho nada contra, quem gosta, continue usando, tá? Eu só tô dando uma opção pra vocês daquilo que eu acho interessante, que seria a luvinha, tá? Essa aqui é uma luva importada aí pela Lizard Fish. Eu venho aqui, ó, num saquinho com todo embrulhadinho, com esse zíper de plástico bacana pra caramba, que seria essa luvinha aqui, tá? Eu vou tirar as duas aqui dessa mãozinha de papel aqui, né? E vou colocar na mão pra vocês verem. É espetacular, tá? É a mesma luva que eu uso há anos, eu já uso esse tipo de luva aqui há pelo menos uns oito anos. E as versões que nós tínhamos aqui nacionais eram caras, né? Pra você ter uma ideia, essas luvas que a gente vê por aqui, elas custam, essas aqui em torno aí de 65 a 80 reais no mercado. Você pode pesquisar pra você ver. E a mesma luva é um material feito em poliamida, tamanho único, tá? E olha só, você não perde absolutamente nada, ó, nada de sensibilidade. Ela vem com um antiderrapante na frente, muito bom. O material é bem sensível, você não perde sensibilidade de mexer com a vara, mexer com o peixe, manusear alicate, nada, nada, nada. No meu caso, protege em relação a sol, porque ela tem o fator solar, tá? E protege em relação a mosquitos, né? Caso específico e particular meu, as mutucas gostam de picar entre os dedos. Não sei exatamente por quê, mas isso aqui me ajuda demais da conta. Daí eu coloco aqui a blusa, ó, olha só, fica perfeito, tá? Eu vou ler aqui rapidão pra vocês verem, ó. Luva de proteção solar para pesca com pegada antiderrapante. O par é tamanho único, cor é cinza, fabricado em poliamida com cano curto e meio dele. Meio dele, porque ela vem cortada assim, pra você ter mais sensibilidade na ponta. É perfeita, pessoal, perfeita. E essa aqui veio com preço muito bom aqui na loja, deve estar em torno aí de R$38,00 em 4 vezes sem juros. Hoje que eu tô fazendo o vídeo, pode ser que daqui alguns anos quando você esteja vendo o vídeo, essa existe uma variação de preço, tá? Em relação às luvas que a gente vê no mercado, que é a mesma, é a mesma luva, tá? Mesmo material, tudo igual, mesmo conceito, muito boa. Você vai pagar aí R$65,00 a R$80,00. Então, fica a dica pra vocês, luva pra pesca com sensibilidade antiderrapante, meia, meio dedo, bacana, da Lizard Fishing, aqui no Espaço Pesca, já está disponível. Muita gente queria, ó, que luva que é essa que você usa? Que luva que é essa que você usa? Tá aqui, pessoal, exatamente essa. Belezura aqui. Um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu! Ah, não esquece, hein, pessoal, se inscreve no canal e deixa o joinha aí pra gente. Valeu, um abraço!